E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mundo de Bob E, sabe o que eu pensei em uma coisa agora? É muito chato eu falar do que vai ser o vídeo Ou abrir a caixa como se fosse um mistério Porque vocês já sabem por causa do título do vídeo Bem, de qualquer maneira Hoje é dia de unboxing E estou com o shape aqui Que é um shape loaded Icarus Mas, vamos abrir a caixa Que bonitinho Bem, aqui está Loaded Icarus Para quem não sabe, já que tem muita gente entrando aí no Mundo de Long Loaded é uma marca muito forte Tipo, é uma das melhores marcas mundiais atualmente Lembre-se, eu falei uma das, beleza? Que vai ter questão de gosto A gente pode preferir o Rain A gente pode preferir o Lampiats Enfim, é uma das melhores E o Icarus é um modelo novo Então, ele foi lançado ano passado Vai fazer alguns meses só Acho que uns 5 ou 6 meses que o Icarus foi lançado Qual que é a pegada do Icarus? Como você pode ver, é um shape pequeno Cara, está muito leve mesmo Esse nem que vai Dois dedos, vamos ver Aqui, olha Dois dedos, cara É muito leve esse shape Muito, muito leve Shapes loaded Vem com dois flex Para quem não sabe Flex É a flexibilidade do shape Tem o flex 1 Tem o flex 2 Tem o peso recomendado Vai estar aparecendo aqui Mas, tem um detalhe Que a própria loader te fala A própria loader te fala o seguinte Testem Por quê? Porque digamos que se é um cara mais pesado Você pega um flex Que na especificação Não está falando que é para você Não é que o shape vai quebrar Quer dizer só que ele vai ser mais flexível E a mesma coisa do contrário Se você for um cara leve Só que você preferir um shape mais rígido Não quer dizer que ele vai ser Firme que nem pedra Ele vai ter ainda uma certa flexibilidade Porém, ele tem a margem de sugestão aí Que normalmente o pessoal prefere Mas eles mesmos falam que não é regra Está escrito lá no site deles Desde sempre Você pode ir pegar Testar e ver qual que você gosta mais Porque é uma questão de gosto A composição dele é a seguinte A lixa em cima, obviamente Bem grossa, tá? A loaded Eles não usam um tipo de lixa só Eles usam diversas lixas Em diversos shapes Esse daqui está com uma lixa bem grossa Depois da lixa Uma camada de fibra de vidro O restante é basicamente Uma lâmina grossa de bambu Por baixo vai Mais uma lâmina de fibra de vidro E por último Eu esqueci o nome Cortiça E uma lâmina de cortiça Então, onde vocês estão vendo o desenho aqui Ele está preso na cortiça Pra quem não sabe Cortiça é como se fosse uma rolha Tipo, o material da rolha Seria uma cortiça E ele serve pra quê? Pra amenizar a vibração Que vibração? Pô, a vibração da rua Então, tipo Você está andando no asfalto, etc, etc Por mais que você está usando rodas de long Que são maiores, etc O long todo vibra Então, a cortiça está pra amenizar essa vibração Beleza? Outra coisa muito legal é o seguinte Eu falei pra vocês que é uma lâmina de bambu Essa parte é verdade Só que Ele tem o câmber Então, ele faz esse formato aqui Não sei se vai aparecer direito no vídeo Ele desce Sobe novamente Para as rodas Ele tem os wheel flares Que seriam Deixa eu mostrar mais de perto Ó Como vocês estão vendo Aqui é o shape Ele sobe muito aqui E volta Pra onde está o nosezinho ou o tail Agora, essa subida É muito forte Muito forte Esse ângulo Como é que eles fizeram isso? Eu vou deixar um vídeo na descrição Mostrando a fabricação Mas Aqui Tem uma cor diferente do que aqui Por que? Eles cortaram Toda essa parte Da lâmina principal Fizeram o molde Depois eles adicionaram Essa parte aqui de bambu Que são as partes mais claras Por que eles fizeram isso? Porque Na hora que As pontas Sobem Com uma lâmina só Eles não conseguiriam Entortar o bambu Não importa o molde A cola E etc Eles não conseguiriam Deixar o bambu Nesse formato Então eles fizeram esse recorte Pegaram uma outra peça De bambu Fizeram essa parte Mais elevada Mais forte E aí colaram Pra tornar tudo Uma coisa só Eu sei que ficou muito estranho Essa explicação Mas Você tem que dar crédito Pra A criatividade E pra tecnologia Que eles usaram Pra fazer isso E é como se fosse Uma lâmina só Então tipo Essa parte não vai quebrar Não vai desprender Da lâmina principal De bambu Pode ficar tranquilo Em relação a isso Ah Além disso As pontas Que normalmente Fica mais fraco Por ter menos madeira Foi revestida Com uma outra Lâmina de fibra De vidro Isso quer dizer o que Isso quer dizer o que Quer dizer que Dos truques Pra dentro Essa região aqui São duas lâminas De fibra de vidro E dos truques Pro final De cada lado São três lâminas De fibra de vidro É um shape Direcional Então digamos Você dá um 180 Você dá um slide Tanto faz Não importa A direção Que você está indo Que é exatamente Igual Obviamente É um drop through O que isso quer dizer? Quer dizer que Você vai ter que Desmontar o truque O truque Vai passar Pelo buraco E vai ficar Desta maneira Isso é bom Por que? Porque o shape Vai ficar Mais próximo ao chão O long Todo vai ficar Mais baixo E isso vai te dar Mais estabilidade Especialmente Em velocidades Uma coisa Muito interessante Especialmente Para quem gosta De velocidade E para quem Ama a carven É o seguinte É um long Pequeno Certo? Porém Ele aceita rodas Até 80 milímetros Sem a roda Pegar no shape Então Imagina isso Para você que Entende um pouco Mais de long Você botou um truque No shape O shape ficou Mais baixo Só que mesmo Ficando mais baixo Por causa da abertura Da forma que ele foi feita Você consegue Botar rodas 80 milímetros Que são rodas Bem grandes Para um longboard Para finalizar Detalhes bestas Que já falei Tem um link Do vídeo Da construção Do shape Aqui embaixo As partes Da lixa Tem uma lixa Bem diferente A Olivia Vi uma vez Ela achou Que estava rasgado Todas essas partes Loaded Loaded Não tem nenhuma parceria Não tem nenhuma parceria Com eles Não tem nenhum tipo De patrocínio Não estou sendo pago Para falar nada De bom deles Mas eles são Muito Muito Foda O preço do shape São sim Um pouco salgados Mas Isso é devido Importação O material Que eles usam Enfim Eu acho Que compensa Sinceramente Mas lógico Não é todo mundo Que precisa ir E comprar um loaded De qualquer maneira Esse shape aqui Veio da loja Living Então Living Long Box Peguei o shape Com o Arthur Muito obrigado Estou louco Para extrair Esse longinho aqui E é isso aí Ah Já ia me esquecendo Vou usar Trucks Paris 180mm 50 graus Rodas Sector 9 Modelo Skittles Eles são 78A Salve para slide E passeio Rolamentos Vou usar rolamentos Loaded Geru É o modelo anterior E vou usar Não está aqui comigo Para variar Parafusos Honda Vamos lá Rolamentos A Rolamentos É o modelo Rolamentos A Rolamentos A Rolamentos Música Música Ele tem o nose e o tail Isso aqui é muito curtinho, cara, olha isso Então tipo, você pega do truque pra frente Você tem Dois dedos e meio, três dedos Pra apoiar o pé Eu tô achando bem difícil Talvez alguém com mais experiência Vai conseguir fazer o chubit melhor Um baralzinho melhor Eu tô tendo dificuldade É uma questão de costume E sim, o tamanho do nose e o tail atrapalha Eu já cheguei a mostrar pra vocês a rodinha no vídeo Sobre rodas de slide Então Ele tá escrito aqui Fane Que nem eu expliquei no vídeo No outro vídeo São as marcas que a roda pode deixar no chão Aqui ele não tá deixando Porque eu tô muito devagar Se você tá fazendo free ride Ou fazer slide com mais velocidade Ele vai ficar Um marcado Se não vai ficar bem marcado Um tom azulzinho Que é da cor da roda Então pra fazer slide A roda tá uma delícia E o shape também Porém que eu mentei agora Pocoa Olivia Mesmo ele sendo flex 1 Que é o mais rígido Cara, dá uma sensação Que esse shape vai quebrar no meio Eu sei que ele não vai Mas a sensação é essa Teste do pulinho Eu não falei Dá a sensação que vai quebrar Não vai quebrar Flex 1 O mais rígido Mas com certeza Ele vai encostar no chão Nossa Que cagaço Será que deu pra ouvir na câmera? As informações técnicas do shape De comprimento Ele tem 38.4 polegadas De largura 8.6 polegadas Então é um shape compacto É um shape dinâmico Ele é bem ergonômico Então tipo Você tem umas pegadas muito boas Tipo Não é estranho de carregar Não é estranho de estar andando em cima Você se sente bem à vontade E é isso aí Esse é o vídeo de hoje Então a gente está aqui agora No Cândido Portinari Felizmente encontrei com alguns inscritos Aqui batendo papo com eles Muita gente boa E é isso aí Gostei bastante do shape Você tem que se acostumar um pouco com ele Especialmente pela flexibilidade Cara, eu achei o shape muito Muito divertido de andar Muito dinâmico Tipo agilidade total Lógico Depende um pouco do truque E é isso aí gente Então Pode ser gostado do vídeo E até a próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri